Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Chegou o Cartão Will, Will Bank Internacional. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi, todos os inscritos do canal Alta Renda, meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre, eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui. Muito obrigada, Leandro, continue assim. Gente, chegou o Cartão de Crédito Internacional Will, não é black! Quem sabe uma hora o black aparece por aqui do Will, né? Porque eles têm a versão black aí, né? Estamos aguardando maiores informações para poder informá-los como receber este cartão Will Bank, Will Bem Black, e ter o cartão então de crédito do Will. Bem, o Will veio neste envelope, mas pode me chamar de Will. Olá, eu sou um banco digital, mas você pode me chamar de Will. Este é o slogan do Will. E dentro deste encarte veio esta informação, também parece que foi escrito à mão, mas não é, né? Mas eu gostaria de ler para vocês. Olá, é um grande dia, a gente começa a se conhecer melhor e nossa relação está no começo. Mas quer saber? Entre a gente não precisa ter formalidade. Sou um banco digital, mas você pode me chamar de Will. Fiz questão de escrever essa cartinha para te dar as boas-vindas com uma notícia ainda melhor. Agora você também é o Will. Quero ter cada vez mais a sua cara e falar sobre dinheiro do jeito que você entende. Porque quando você entende, fica ainda mais bacana lidar com a sua grana. Vou te mostrar que ter um contato mais próximo com o seu din-din pode ser incrível. E que tudo pode acontecer de uma forma leve e tranquila. Porque esse é meu jeito de ser. O dinheiro não só pode como deve ser seu amigo. E eu vou estar sempre ao seu lado para facilitar as coisas e fazer isso acontecer. Estou muito feliz por você ter me escolhido para essa nova jornada no mundo financeiro. Conta comigo, tá? A qualquer hora, em qualquer lugar, no seu bolso ou na palma da sua mão. Chama o Will que a gente se entende. Agora, pegue o seu cartão, abra o aplicativo e vem comigo. Bora fazer essa relação brilhar? Hashtag, eu sou o Will. Até logo, o Will Bank, o Will Bank. Então, esta é a cartinha que o Will mandou aí. Vocês devem estar recebendo também nesse modelo aí. Aí, mandar também esse encarte, esses adesivos que você pode colar no celular. Olá, meu nome é Leandro. Olá, meu nome é Leandro. Mas pode me chamar de Leandro do canal Alta Renda. E por aí vai, né? Então, vocês podem brincar com esses adesivos que o Will mandou. São vários, tá certo? E dentro vem este encarte onde o cartão veio. Então, o cartão veio aqui, neste formato. E aí, você tira o cartão e você vai desbloquear o cartão. Eu vou mostrar para vocês. Este foi o encarte que o Will mandou, tá certo? Vamos, então, agora dentro do aplicativo do Will. Quando você abre o aplicativo de cara, você encontra, então, esta interface do Will. E aí, na interface, você vê lá o Laleandro, perfil, conta digital, em breve uma conta completa para você. Cartão de crédito do Will, faça suas compras e tal. Fechamento do fator de 18. Cartão de crédito, limite disponível do cartão. Para mim, veio 200 reais. Junto ao cartão de crédito do Will. Cartão virtual e parceiros do Will. Bem, dentro do aplicativo Will, você está vendo aí limite de crédito. Limite disponível, zero. Limite utilizado, 200 reais. Limite total, 200 reais, porque eu já usei 200 reais do cartão Will para ver se realmente passava e se existia alguma alteração quando você usa, então, o cartão Will. E aí, na opção que vocês estão vendo aí, limite utilizado, 200, total 200, aumentar limite, você clica, vai aparecer aumento de limite não disponível. Poxa, solicitação de aumento de limite do crédito ainda não está disponível, mas logo essa função será liberada e você poderá pedir aumento de limite, ok? E aí, você tem a opção de ver o cartão físico e o cartão virtual, conforme eu estou mostrando para vocês. Na tela do vídeo, basta desbloquear o cartão, digitar uma senha de quatro dígitos que você vai escolher, pronto, seu cartão Will foi desbloqueado. E vai pedir para você o código CVV, que é o código de segurança do cartão, pronto, já está desbloqueado seu cartão de crédito internacional pela bandeira Mastercard, certo? Atrás do cartão, vocês estão encontrando que aparece o nome, o código de cartão, precisa de ajuda, acessa o nosso chat, tá? E pode chamar, então, o Will, que é o Will Bank. Gente, as vantagens do cartão é uma conta totalmente grátis, cartão totalmente grátis, sem anuidade internacional pela bandeira Mastercard. Você pode usar o aplicativo fora do Brasil, no Brasil, usar o cartão virtual também para ter maior segurança junto às suas compras com o cartão virtual Will. É um banco que acabou de nascer, uma conta jovem, então, ainda falta muita coisa para a conta digital. Não temos ainda uma noção do que vem pela frente, mas, a princípio, no aplicativo, nós só temos a versão para ver o cartão, o cartão virtual, desbloquear o cartão. Vai chegar ainda as campanhas de você poder usar em lojas parceiras, poder fazer recarga, transferências, investimentos e outros serviços mais que o Will está desenvolvendo, tá? Então, uma conta que acabou de nascer, chamada Will Bank. Já temos vídeo no canal explicando para vocês como que funciona, como que faz para você ter essa conta, caso queira dar uma navegada nos outros vídeos referente ao Will, estamos à disposição aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para todos os nossos amigos inscritos do canal, aos mais de 524 mil inscritos, aos membros. Iniciante pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus! Legenda Adriana Zanotto